Olá, eu sou Débora Dubner, sou focalizadora de danças circulares, psicóloga e idealizadora do movimento Um Agradecimento por Dia. Nós vamos falar hoje sobre vida, morte e transformações, um tema difícil muitas vezes de abordar e extremamente importante, porque em nossa vida a gente vai viver em muitos momentos essa morte, seja uma morte física de pessoas queridas e seja uma morte de situações que a gente vive e que às vezes precisam morrer para que a gente possa renascer para uma nova situação. Eu gosto muito de um conto que fala da Fênix, eu vivenciei esse conto há muitos anos atrás, numa prática espiritual, num teatro e eu era a Fênix que renascia e uma outra senhora era a Fênix que morria. E a gente, a Fênix ela fala desse momento de que você até a última centelha de vida, ela vive até a última centelha de vida e depois ela, quando ela está já nos seus últimos momentos, uma nova Fênix nasce do leito de cinzas. É o ciclo da vida, é o ciclo da vida de qualquer pessoa, por mais que a gente queira segurar as coisas do jeito que elas são, por mais que a gente queira cristalizar os momentos bons, a vida não é isso. A vida, ela está sempre, é um movimento constante. Nas danças circulares a gente dança isso o tempo inteiro, a gente vivencia que tudo está em movimento e que nada é fixo. Então, vida, morte, transformação é algo que quanto mais a gente se preparar para incorporar, mais a gente vai sentir uma leveza no nosso ser. E não é fácil, mas ao mesmo tempo, quando a gente abre esse espaço para que algumas coisas possam morrer, e podem ser muitas situações, pode ser um casamento, pode ser um trabalho, pode ser um lugar que você vive, uma casa que você vive, de repente você precisa sair daquele espaço, porque por mais que você tenha vivido momentos maravilhosos naquela casa, que tenha toda a história da sua família, dos seus filhos pequenos, mas chegou um momento que terminou essa história. É o momento de viver uma outra história. E a gente fica com muita dificuldade de desapegar dessa história. E, na verdade, não é que a gente vai deixar para trás. Mas é assim, libertar. Muitas vezes é a morte de um sentimento, é a morte de uma raiva. O perdão, a gente pode dizer que também é, de uma certa forma, o exercício de morte de alguma situação que a gente vive. Porque muitas vezes a gente está com um sentimento tão forte, arraigado, de raiva, de mágoa, e a gente fica carregando aquilo, a vida toda, carregando, 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 impedindo a vida de se manifestar na sua plenitude. E se a gente desapega, se a gente entrega, se a gente deixa morrer esse sentimento que nos corrói, é uma morte, com certeza. Mas abre uma nova possibilidade para que a gente possa olhar para aquela pessoa, para aquela situação, com mais leveza, com mais tolerância, com mais abertura. Então, que a gente possa realmente estar exercitando essa vida cíclica, né? Vivendo a morte daquilo que tem que morrer e abrindo espaço para o novo a cada amanhecer. Legenda Adriana Zanotto